E aí pessoal, nós aqui de novo, na sequência do vídeo, chegamos à Colônia Marcelino e quero fazer uma corrigir aqui, né, com o que eu falei. E aí, que eu já estava experta em agricultura, mas não é nada. Onde o Léo parou para comprar os ovos lá, a requeixão, os ovos, no momento, na quaresma, não se acha ovo. As galinhas produzem muito pouco. Veja que mistério, né gente. Aí, eu estava conversando lá com os senhores super simpáticos, muito queridos. Como foi o nome dele, né? Eu Lálio. Lálio? Eu Lálio. Eu Lálio. Então, o senhor Lálio, onde eu estava falando que era feijão, ele tinha uma plantação ali do lado. E ele nos disse que não é feijão, é soja. Eita, nós. Não esquece, nunca vamos aprender mesmo. E aqui está, pessoal, a Colônia Marcelino. Nós ficamos de papo lá com o casal muito querido. Igreja São Pedro. A Igreja São Pedro. Então, mais uma vez aqui, mostrando um pouco da colônia aqui. Nós já fizemos outros vídeos aqui. Sempre muito bonita, né? Tem a colônia Marcelino. São José dos Pinhais. E a belíssima igreja deles, ucraniana. Aqui do lado esquerdo, né? Eles fazem eventos. É, aqui são eventos, pessoal. E esta igreja, se não me engano, ela é maior do sul do Brasil. E a igreja, o sol vai pegar aqui, então eu vou mostrar do lado aqui para vocês. Olha como ela é grandiosa. Linda, né? Igreja linda, né, Rô? Deve ser algum colégio também. Aqui é colégio. Nós não vamos parar, pessoal, porque já está no final da tarde aqui. Nós ficamos de papo com a Irene e seu Eulálio. Ó, aquele ali em cima, ali, ó. É soja, não tem nada a ver com feijão. Meu Deus. Aqui o Eulálio falou que é da prima dele, Bar da Rosinha. Ela vende aqui um sanduíche de linguiça pura. Oi, então vamos comprar. Deixa eu ver ali. Vou dar uma de vó agora, então vamos comprar. Deixa eu ver como é que... Oi, 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 oi. É, daí me saiu bem, né, mãe? Olha lá, que linda a igreja. Essa colônia eu acho muito charmosa, muito engraçadinha. É católica ou ucrânia? É ucraniana, mãe. É católica, né? Mas aí eu não sei explicar, assim, que segmento da religião, se é ortodoxa. Eu não sei. Ficar devendo. Mas como nós ficamos de papo com eles lá, daí nos atrasamos, então a gente ia parar aqui e entrar ali na igreja para mostrar melhor para vocês. Mas vamos ficar devendo. A próxima a gente vem aqui só para fazer isto, né, direto. Mas porque está chegando o horário de pico e, meu Deus, o horário de pico é terrível. Já está ficando igual São Paulo. Então o Léo foi ver lá o sanduíche de... É de linguiça que ele disse, né, mãe? É. Então vamos ver. Depois eu falo para vocês. Então, pessoal, vou mostrar aqui para vocês, né, é o melhor pão de linguiça da região. Aqui da prima da Irene, do seu Hilalico. E... Aqui na colônia Marcelino. Olha que gostoso, no final de tarde. Agora deu uma refrescadinha, né? Show de bola, né? Então indico aqui para vocês quando vocês estiverem passando aqui na colônia Marcelino. Pessoal, né? Passou um caminhão aqui. E, ó, enquanto não fica pronto lá o sanduíche de linguiça, olha só. Vou mostrar aqui para vocês que legal. Porque aqui é a parada dos ciclistas também, viu, pessoal? Olha aí. Entra, lê. Respeite o ciclista. Muito legal isso aqui. E lá em cima está a soja e não o feijão. Olha essas árvores. Gente, eu amo essas árvores. Acho lindas. Olha. Aqui no sul tem bastante. Na região fria, né? Região serrana, de qualquer estado, tem bastante desses. Mas aqui no sul tem muitas. Olha que lindo, que capricho. Olha para vocês verem. Olha esse aqui. Gente do céu. Show de bola. Ai, eu vou tirar uma foto desse aqui. Eu não sei o que que é. Olha. Meu Deus. São detalhes assim que você tem que prestar bem atenção, né? Nossa, lindo demais aqui. Uma paz. Ai, meu Deus. Lindo mesmo. Olha. 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 Gente, eu vi uma revoada de pássaro aqui. Eu vim bem nesse pé de não sei o que. Vim ver. Eu acho que eles têm ninho aqui. Ali, olha. Você viu, Léo? Está cheio. Vitanga? É, está cheio. Eu acho que eles têm ninho aqui. Ah, é o cenário certo. É. Ela dá comida aqui para eles. É, segundo o Léo, que é canário de terra. Mas eles ficam tudo aqui, né? Você está com o sanduíche pronto aí? Eu vou fechar lá. Mas eu vou pegar lá. E você falou bairro Marcelino, ali no Fird. É colônia Marcelino? Está aí a mesma coisa? É a mesma coisa. Aqui é o bar e merceria da Rosinha. Aqui é o encontro dos ciclistas. Tem até aqui, olha, para guardar as bicicletas. É. E você, você... Minha gente... E vocês podem chegar aqui e comerem o sanduíche de linguiça. É tradicional. Uma linguiça gostosa. E depois tem pão com linguiça completo. Que é linguiça, ovo e queijo. Ou então vai lá dar. Aqui no Guarda Rosinha, na colônia Marcelino de São José. Beleza? São José dos Pinheiros. Deixa eu ver. É, vai lá ver. Olha lá mais plantação de soja. E aqui, para os ciclistas. Aí pessoal, nós vamos mostrar para vocês aqui como que é. Esse é com queijo, ovo e linguiça. Os dois são assim, né? Esse é completo. Completo. E o outro é só linguiça. Olha, eu acho que eu não vou esperar não, chegar em casa não. Você até sabe. Vai dar uma mordida? É, velho. E aí, o que você achou? Bom? Deixa eu dar uma mordida. Nossa, mãe. Gostoso, né? Pessoal, então a gente vai se despedindo aqui. Desculpa estar falando com a boca cheia. Mas eu vou comer meu sanduíche cheio de linguiça. E não esqueçam de vir aqui no bar e mercearia. Rosinha. Rosinha. E parada dos ciclistas também. Ok? É isso aí, pessoal. Até mais. Não esqueça. Vamos ver se a gente consegue fazer mais um vídeo pra vocês daqui. Até a gente, ó. E eu, só comendo? Que delícia. Ai, meu Deus. Muito bom. Então, só por isso, se inscreva no nosso canal. Dê o like e compartilhe. E façam comentários. Agora, gente, eu vou lá e comer. Tchau pra vocês. Até mais. E aí, ó. E aí, ó. Vamos lá.